Não, não, ele tá bem, o negócio é outra coisa. Trem custoso. Trem? Trem custoso. Trem sujo? Trem custoso. Custoso? Custoso. Ô, garoto custoso. Caraca, faz uma boca aí, velho. Pindaíba. Pindaíba. Pintado bom. Não, presta atenção. Por que pintado bom? Pescar de quatro. O quê? Não, não. Você disse de conheço? Pra quem não pegar o pirarucu?